Boa tarde! Fala aí Wesley, com mais um vídeo pra vocês aí. Bem-vindo ao canal O Dono da Pizza. Hoje eu vou explicar pra vocês o porquê a sua massa de pizza tá encolhendo, tá? Então fica aí no vídeo até o final. Pessoal, o terceiro motivo que sua massa tá encolhendo é esse aqui. Você abre a massa normal, hidratação ok, tamanho da massa ok, tá? Aí chega na hora de você fazer a pizza, você coloca pouco molho, tá? Quando você põe pouco molho, a massa ela vai assar, ela vai perder aquela coacção. O molho, o próprio molho, ele dá uma hidratada na massa, ele dá uma suculência. Então ele não deixa, ele ameniza, tá? Ele ameniza pra que sua massa ela não encolha. Então o ideal é que você coloque um pouquinho mais de molho. Você botou pouco molho, colocou o frango, vamos supor o frango que é um recheio seco. O que acontece? Essa pizza ela tende muito a encolher, tá? Porque não tem umidade, já não tem umidade no molho. E já não tem umidade no frango, então essa pizza ela vai, ó, encolher bem. Então o ideal é que você faça aí, coloque lá, vai fazer uma pizza de frango e tal. Bota mais molho pra dar aquela suculência, pra ela evitar de encolher, tá bom? Então são detalhes aí, são macetes que você vai aprendendo com o tempo aí, tá? Então você precisa se inscrever no canal pra justamente você aprender esses macetes, esse detalhe aí. Que aí você tem uma chance de ter sucesso na sua pizzaria e você profissional do ramo, ter sucesso aí no seu patrão, você consegue agradar o cliente, tudo. E aí eu ganho, você ganha, todo mundo ganha, tá bom? Então, se você ver a risca aqui, ó, tá vendo? É 35 centímetros, você dá uma compensada aqui, ó. Você faz um pouquinho maior, um dedinho maior, tá? Que aí ela já compensa o tamanho que você vai perder quando ela dá uma encolhida, beleza?